As vagas disponíveis são para dois cursos do Instituto Federal. E quem tem as informações para a gente é a diretora do Instituto, que é a Arianna Esgrilli. Arianna, são quais cursos oferecidos para a população? Nós temos o Médio Integrado na área de Logística e o Técnico em Comércio. É de graça ou tem alguma taxa para concorrer? É de graça, o curso é gratuito, só tem uma taxa de inscrição para o vestibular que é de 20 reais. Quais são os pré-requisitos? Para o Técnico em Logística integrado ao Ensino Médio, precisa estar saindo do Ensino Fundamental. E para o Técnico em Comércio, para todo mundo que já está cursando o Ensino Médio, ou já concluiu. E não tem idade, né? Não, não tem idade. O pré-requisito é de escolaridade. E qual é o procedimento de inscrição? As inscrições são feitas exclusivamente pela internet. Quem tiver alguma dúvida também pode nos procurar aqui no campus. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Sandra Riva para o Jornalismo da TVA Jundiaí.